Na busca pela iluminação espiritual, muitos se deparam com os conceitos de armadilhas espirituais, que, ao contrário das armadilhas físicas, estão envoltas em incompreensão. Estes obstáculos são sutis e estão entranhados na trama de nossa busca pela iluminação. São barreiras invisíveis, não forjadas por um inimigo externo, mas sim surgidas de dentro de nós mesmos, elaboradas pelos intricados mecanismos de nossas próprias mentes. À medida que buscamos a autodescoberta e o crescimento pessoal, nos deparamos com essas ilusões mentais que podem desviar ou deter nosso progresso. Compreender essas armadilhas espirituais é essencial, não como ameaças a serem temidas, mas como marcos de nossa paisagem interior a serem reconhecidos e navegados. Um pá ilusão de um único caminho para a iluminação Ao embarcar na jornada rumo à iluminação espiritual, é comum acreditar que existe um único caminho claro e linear para a iluminação. Essa noção seduz muitos a pensar que seguir uma série prescrita de passos não só os conduzirá a uma consciência superior, mas também os marcará como superiores àqueles que não embarcaram na mesma jornada. No entanto, essa crença é uma das primeiras armadilhas espirituais que os buscadores encontram. A ideia de progressão espiritual, de passar de um estado de menor consciência para uma maior iluminação, pode ser sedutora. Isso sugere uma transformação que nos eleva acima de nossos eus anteriores e, por extensão, acima daqueles que não experimentaram mudanças semelhantes na consciência. No entanto, essas comparações são fundamentalmente falhas, pois implicam uma hierarquia na iluminação espiritual, uma competição onde alguns estão à frente enquanto outros ficam para trás. Essa perspectiva de crescimento espiritual é problemática por várias razões. Primeiramente, pressupõe que o caminho para a iluminação é uniforme e que o que funciona para uma pessoa deveria, por padrão, funcionar para todos os outros. Isso não é o caso. A jornada de cada indivíduo é tão única quanto sua impressão digital, moldada por experiências pessoais, desafios e insights. O que constitui um salto significativo para um pode ser um passo já dado ou não necessário para outro. Além disso, o conceito de medir o avanço ou progressão em termos espirituais é inerentemente vago. Termos como despertar e iluminação têm sido atribuídos a diversos significados por diferentes tradições espirituais e buscadores. Essas definições muitas vezes carecem de clareza, tornando os objetivos que descrevem parecerem concretos quando, na realidade, são tão fluidos e diversos quanto os indivíduos que os perseguem. Os marcos do crescimento espiritual não são universais, mas profundamente pessoais. A armadilha reside na crença de que há algo tanguível no final da jornada a ser buscado, um estado final de iluminação que, uma vez alcançado, nos torna superiores àqueles que ainda estão navegando em seu caminho. Essa mentalidade pode levar a um senso de elitismo espiritual, onde a jornada se torna mais sobre superar os outros do que sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. O verdadeiro crescimento espiritual envolve reconhecer que não há linha de chegada, é um processo contínuo de autoexploração, aprendizado e compreensão. Trata-se de perceber que o caminho de cada pessoa é válido e que a jornada de ninguém é mais ou menos valiosa do que a de outro. Essa compreensão promove um sentido de unidade e compaixão entre os buscadores, em vez de divisão. 2. A falácia de iluminar os outros A atração por buscar orientação daqueles que parecem ter navegado pelo caminho antes de nós é forte. O mundo está repleto de mestres espirituais, cada um oferecendo sua perspectiva única, sabedoria destilada de experiências pessoais e muitas vezes uma promessa de nos levar mais perto da iluminação. Essas figuras frequentemente se destacam como faróis, iluminando o caminho com seus insights, provocando momentos de clareza e realizações profundas dentro de nós. É fácil ver porque muitos podem acreditar que a iluminação pode ser transferida de uma pessoa para outra, como uma tocha passando sua chama. No entanto, essa crença abriga uma compreensão fundamentalmente errada da natureza da iluminação. A jornada rumo ao despertar espiritual é profundamente pessoal, um caminho que cada um deve percorrer sozinho. Enquanto os mestres podem fornecer lições valiosas e catalisar mudanças importantes em nossa percepção, a responsabilidade pela nossa iluminação repousa unicamente dentro de nós. Esses indivíduos agem mais como espelhos, refletindo de volta para nós a sabedoria que talvez sempre esteve dentro de nós, mas obscurecida pelas camadas de nossa experiência de vida e ego. A noção de que uma pessoa pode diretamente iluminar outra é uma armadilha sedutora, sugerindo uma hierarquia no progresso espiritual que pode inflar egos e criar falsos ídolos. Ela perpétua a ideia de que a iluminação é um estado finito alcançável através de ensinamentos ou práticas específicas e que, uma vez alcançada, concede ao iluminado o status de superior. Essa dinâmica pode distorcer a verdadeira essência do crescimento espiritual, que não se trata de superar os outros, mas de descobrir a integridade inata dentro de si mesmo. Na realidade, cada indivíduo carrega a luz da consciência dentro de si, e a jornada para a iluminação é sobre descobrir essa luz em vez de recebê-la de outra pessoa. A sabedoria dos mestres espirituais pode orientar e inspirar, mas não pode ser a única fonte de nosso despertar espiritual. Reconhecer isso é crucial para evitar a armadilha de externalizar a fonte da iluminação e atribuir poder indevido às mãos dos outros, que, apesar de seus insights, também estão navegando em seus próprios caminhos únicos. Essa compreensão enfatiza a importância do trabalho interno e da responsabilidade pessoal no crescimento espiritual. Ela nos convida a abordar os ensinamentos com discernimento, tirando deles o que ressoa com nossa própria verdade interior e deixando para trás o que não ressoa. Isso nos lembra que, embora possamos caminhar ao lado de outros nesta jornada, os passos que damos devem ser os nossos, guiados pela nossa sabedoria interior e pela luz de nossa própria consciência. 3. Libertando-se da imitação no caminho da iluminação A atração pela imitação é potente. Observar aqueles que incorporam as qualidades que aspiramos, é natural acreditar que espelhar suas ações possa acelerar nosso próprio caminho rumo à iluminação. No entanto, essa crença é um sutil desvio no caminho em direção à verdadeira autodescoberta, uma armadilha espiritual que nos convence de que a limitação externa pode levar à transformação interna. Imitar os hábitos daqueles que consideramos iluminados pode parecer uma abordagem prática para o crescimento pessoal. Afinal, se certas práticas, rotinas ou comportamentos contribuíram para os profundos insights espirituais de alguém, não adotar esses mesmos padrões nos beneficiaria de maneira semelhante? No entanto, essa linha de pensamento, embora aparentemente lógica, negligência é a essência do verdadeiro desenvolvimento espiritual. O núcleo da iluminação espiritual é uma transformação de dentro para fora, uma metamorfose que começa e termina dentro de nós. Enquanto adotar as práticas de figuras espirituais pode oferecer estrutura e inspiração, esses hábitos externos devem ressoar com o nosso ser interior para provocar uma mudança genuína. Sem essa conexão pessoal, tais práticas correm o risco de se tornarem imitações vazias que não tocam a profundidade de nossa alma ou fomentam um verdadeiro crescimento. Isso não significa que não podemos aprender com aqueles que trilham o caminho com graça e sabedoria. De fato, suas jornadas podem oferecer insights valiosos e pontos de referência. No entanto, a armadilha reside em acreditar que a replicação externa de suas vidas é um substituto para a jornada interior que cada um de nós deve empreender. A verdadeira iluminação não é um destino alcançado seguindo o mapa de outra pessoa, é o resultado de navegar em nosso próprio complexo panorama interior, confrontando nossas sombras e abraçando nossa luz. A crença de que a iluminação pode ser alcançada através da imitação também ignora a diversidade dos caminhos espirituais. Cada jornada é tão única quanto o indivíduo que a trilha, influenciada pela história pessoal, desafios e insights. O que serve como uma chave para o despertar de uma pessoa pode não ter o mesmo poder para a outra. Essa diversidade não é um obstáculo, mas um testemunho da riqueza da experiência humana e da multiplicidade de maneiras pelas quais podemos nos conectar com o divino dentro de nós. Além disso, essa abordagem pode nos impedir de nos envolver autenticamente com nossa prática espiritual. Quando adotamos práticas sem alinhá-las com nossas verdades pessoais, perdemos a oportunidade de aprender com nossas experiências e insights únicos. O crescimento espiritual floresce não através da imitação, mas através do engajamento autêntico com práticas que ressoam com o nosso eu mais profundo. Ao reconhecer isso, permitimos que sejamos inspirados pelos outros sem perder de vista nossa própria soberania espiritual aprendemos a discernir quais práticas se alinham com nossa jornada interior, adaptando-as e evoluindo conforme crescemos. 4. A liberação do apego às experiências espirituais Momentos de insight profundo, êxtase avassalador ou fenômenos psíquicos podem ser transformadores, oferecendo vislumbres de uma realidade além do ordinário. No entanto, há um risco inerente em se apegar demasiadamente a esses momentos extraordinários, uma armadilha que pode sutilmente afastar o buscador da essência de sua jornada. Este apego às experiências espirituais frequentemente decorre do contraste com a vida cotidiana, que pode parecer mundano em comparação. A armadilha se desdobra quando alguém começa a perseguir esses momentos, percebendo-os como os marcadores definitivos de progresso espiritual ou iluminação. Essa busca pode obscurecer a importância de integrar essas experiências à trama da existência diária, onde ocorrem os aspectos menos dramáticos do crescimento espiritual. É crucial reconhecer que a iluminação não se trata apenas de alcançar picos de êxtase espiritual ou adquirir dons psíquicos, trata-se igualmente de como navegamos pelos vales, o ordinário, a rotina e os desafios da vida cotidiana. A verdadeira medida do crescimento espiritual não reside na frequência ou intensidade dessas experiências extraordinárias, mas na profundidade de nossa presença, compaixão e sabedoria nos momentos que parecem desprovidos de significado espiritual. O contraste entre os momentos de iluminação e os períodos de aparente monotonia não é um sinal de regressão ou estagnação, mas um ritmo natural da jornada espiritual. Assim como a beleza das montanhas é acentuada pelos vales que as cercam, os picos de experiências espirituais são mais significativos pelos trechos de normalidade entre eles. Esses momentos mais silenciosos não são vazios, mas terreno fértil para as sementes do insight que se enraizam e crescem, integrando-se em nosso ser e nos transformando de dentro para fora. Em síntese, o caminho rumo à iluminação espiritual é repleto de armadilhas que podem desviar o buscador de sua jornada. Desde a ilusão de um único caminho até a busca por experiências espirituais extraordinárias e a tendência de imitar outros, essas armadilhas obscurecem a verdadeira essência da jornada espiritual, uma busca interna por compreensão, autenticidade e conexão com o divino dentro de nós. Ao reconhecer e navegar essas armadilhas, podemos abraçar plenamente a riqueza e a complexidade de nossa jornada espiritual, podemos encontrar a verdadeira iluminação não através da imitação de outros ou da busca por experiências extraordinárias, mas através da autenticidade, da compaixão e da integração de todos os aspectos de nossa experiência humana. Na aceitação do equilíbrio e da contrastante natureza da vida, encontramos a verdadeira essência do despertar espiritual, uma jornada que abraça toda a vida com abertura e admiração. Gratidão. Namastê. 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 O que é isso?